Gerentes do Banco do Brasil visitaram a obra do novo Hospital Unimed Campo Grande, que está sendo construído nos altos da rua Antônio Maria Coelho. O hospital, de nove pavimentos e capacidade para 180 leitos, está sendo edificado com recursos financiados pelo FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, repassados através do Banco do Brasil. Para empreendimentos hospitalares e prédios verticais e a construção em estrutura metálica, para a gente aqui em Campo Grande é novidade. Você vê que é uma obra limpa, uma obra rápida, uma obra que sobe rápido, tem uma qualidade de acabamento muito boa, não gera tanto entulho, não tanto resíduo, então ela vai em linha com a consciência ecológica necessária para o projeto desse porte. Podemos verificar aí uma obra muito bem encaminhada, uma tecnologia bem avançada, voltada mesmo para as necessidades da Unimed, como um hospital. Acredito que vai atender muito a população de Campo Grande, vai ser uma obra, quando finalizada, realmente de muita importância para a cidade. Novo Hospital Unimed Campo Grande, investimento que faz bem para a saúde.